Amigos e amigas de Arroio do Sal, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker. Estou aqui para falar sobre as eleições municipais. O PSTB de Arroio do Sal tem uma nominata de vereadores que foi construída com muito trabalho e com muito empenho. São vários candidatos a vereador, que cada um representa um segmento da comunidade e uma localidade da cidade de Arroio do Sal. E por isso, essas pessoas que estão concorrendo, que colocaram o seu nome à disposição a vereador do PSTB, eles estão qualificados para te representar na Câmara de Vereadores. E por isso, eu estou pedindo que vocês votem e um dos candidatos escolham a vereador do município de Arroio do Sal do PSTB para que a gente possa fazer a diferença na Câmara, que é o lugar onde as coisas acontecem, onde os debates acontecem, onde os grandes projetos são discutidos e votados para o resultado do município. E para prefeito, vote 15. Um abraço a todos do deputado estadual Lucas Redecker.